A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui em mais uma Enxamas para as Nações. Meu nome é Marcos Rogério e hoje eu queria falar sobre cinco verdades que toda ovelha gostaria que o pastor soubesse. É cinco verdades que toda ovelha gostaria que o pastor soubesse. Baseado lá no livro de Êxodo, capítulo 13, está escrito assim. E apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça e olhou. Eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui. E disse, não te achegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Primeira verdade que toda ovelha gostaria que seu pastor soubesse. Moisés, ela diria, pastor, não me deixe passar o deserto sozinho. Moisés aqui, ele vai guiar as ovelhas no deserto. Ele não manda as ovelhas sozinha para o deserto. Porque por mais deserto que seja, a ovelha sente a presença do seu pastor. E isso lhe traz segurança, isso lhe traz conforto, isso lhe traz perspectiva de mudança e de certeza que eu vou chegar onde o meu pastor está me levando. Primeira verdade é, pastor, não me deixe passar o deserto sozinho, vem comigo. Segunda verdade que toda ovelha gostaria que seu pastor soubesse. Pastor, enxergue mais do que eu. Tenha uma visão além da minha visão. Tenha uma visão maior do que a minha visão. Porque as ovelhas estavam vendo um deserto. Moisés enxergava atrás do deserto. Você está dizendo que ele estava indo atrás do deserto ou além do deserto. Então, pastor, veja além de mim. Porque a ovelha vai ver deserto e às vezes vai se desanimar. Mas o pastor vai dizer, eu estou vendo o que está atrás do deserto. E atrás do deserto tinha uma lagoa. Então, o pastor está guiando essa ovelha para chegar atrás do deserto. Então, pastor, enxergue mais do que a ovelha. Busque mais do que a ovelha. Tenha mais para dar do que a ovelha. Porque a ovelha tem 70% da visão turva e tem tendência a cair. Mas um pastor, ele enxerga além. Terceira verdade que toda ovelha gostaria que seu pastor soubesse. Pastor, tenha sensibilidade para ouvir Deus. Nunca perca a sensibilidade de ouvir Deus. Porque embora eu estou no deserto com o meu pastor, no deserto ele vai ouvir Deus. E quando Moisés ouviu Deus no deserto, aí ele vai se virar. Então, pastor, ouça a Deus. Não viva de uma revelação do passado. O que alimenta o homem é a palavra que sai da boca de Deus. Não é a palavra que saiu, é a palavra que sai presente agora. Não é basear a sua vida no que você ouviu no passado. Deus está falando agora. Não é o que Deus fez, é o que Ele está fazendo. Pastor, continue ouvindo Deus falar. O Deus que fala, Abraão, mata teu filho. Ele continua ouvindo e Deus vai falar, Abraão, não mata mais o teu filho. Então, pastor, continue ouvindo Deus. Que se o Senhor ouvir Deus, nós estamos seguros. Quarta verdade que toda ovelha gostaria que seu pastor soubesse. Pastor, seja nosso referencial de santidade. Quando Moisés vai se aproximando, Deus fala, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar é santo. Moisés, desafivela as sandálias que você afivelou nos teus pés e tira. Não é Deus quem vai tirar a sandália. É você que tem que tirar. E a ovelha está dizendo, pastor, seja nosso referencial de amor. Seja nosso referencial de misericórdia. Seja nosso referencial de graça. Seja nosso referencial de santidade. Seja nosso referencial de oração. Seja nosso referencial de leitura bíblica. Seja nosso referencial de jejum. Seja nosso referencial de santidade. Não adianta falar, faça isso, quando eu não faço. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia. E as ovelhas estão gritando, pastores, sejam nosso referencial de justiça, de santidade. E a quinta verdade que toda ovelha gostaria que o seu pastor soubesse. Pastor, se o Senhor queimar para Deus, nós seremos atraídos para Ele. Porque tem uma sarça pegando fogo. E sarça queimando, atrai libertadores. Não é árvore de Natal que atrai criancinhas para pegar brinquedo. Se pastores forem árvore de Natal, quem vai vir para a igreja são crianças querendo os presentes de Deus. Querendo as bênçãos, querendo porta aberta, querendo milagre. Mas se pastores queimarem para Deus, vai atrair libertadores para transformar a nação. E as ovelhas estão gritando, pastor, se você queimar para Deus, se o Senhor queimar para Deus, nós seremos atraídos para libertar o Brasil, para libertar a nossa cidade, para libertar a nossa casa. Então, fica aqui, essas cinco verdades que toda ovelha gostaria que o seu pastor soubesse. Se você gostou, se inscreva, compartilhe. Mande para alguém que você gostaria que ouvisse essa palavra. Se inscreva no canal. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para Deus. Fique com Deus e até a próxima.